Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vídeo no canal e hoje o que eu trouxe, pessoal? O que eu trouxe? Um vídeo de finalização. Vocês sabem que depois que eu cortei o meu cabelo, ele virou uma paçoca. Eu nunca nem expliquei o porquê de uma paçoca. Porque uma paçoca, quando você amassa ela, ela não vira um farelo. Então, é assim que meu cabelo tava, uma paçoca. E aí, eu não tava testando novas finalizações e a finalização que eu faço, como de costume, não estava funcionando. Meu cabelo não tava ficando definido, o day after não tava durando. E aí, eu fui pesquisar no YouTube várias finalizações e olhei uma finalização chamada GOC. É GOC, será? Que é creme, óleo e gel. Vocês sabem que eu não costumo usar gel nas minhas finalizações. Porque como meu cabelo é um pouco mais poroso, dependendo da forma que eu uso o gel, ele esfarela e fica aquele monte de coisas brancas. Mas, como meu cabelo tava uma caca, então caca por caca, eu resolvi dar um jeito nisso, né? E resolvi testar essa finalização. Então, se você quer aprender como eu fiz essa finalização e se deu certo no meu cabelo, continua assistindo o vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi repartir o cabelo em quatro partes, como eu já faço em todas as minhas finalizações. Eu peguei o creme Bora Definir Black Power, porque ele tem um ativo definidor e ele é um pouco mais hidratante. Então, eu fui fazendo a fitagem como de costume. Só que, em vez de passar o creme puro no cabelo, eu resolvi misturar ele com um pouco de óleo. E eu misturei com o meu óleo preferido da vida, que é o óleo de coco puríssimo, da Tô de Cacho também. Então, eu misturei tudo num cotinho e fui fazendo a fitagem como de costume. Dessa vez, eu dei uma atenção especial pro meu cabelo. Ele tava precisando. Então, diferente das outras finalizações, que eu faço uma fitagem meio... de qualquer jeito, eu resolvi fazer uma fitagem bem feita. Então, eu fui separando em mechas, embaraçando o cabelo, passando a escova, deixando ele bem certinho. E depois de toda a finalização feita, eu vim com o gel. O gel, ele pode ser passado mecha a mecha, caso você queira um efeito super definido. Mas, como eu queria ainda um pouco de volume, eu peguei e fui passando despretensiosamente do meio para baixo do cabelo. Então, eu peguei uma quantidade razoável, porque afinal eu tenho muito cabelo. E fui passando assim, fazendo uma fitagem meio que mal feita. Até que eu sentisse que o meu cabelo tá todo com a gelatina. Em seguida, eu sequei com um secador. E esse foi o resultado final da finalização, gente. Confesso que eu fiquei surpresa com o resultado, porque gelatina normalmente não dá certo no meu cabelo. E sarela não dá muito certo, mas dessa vez deu super certo. O meu cabelo respondeu muito bem com essa finalização. Olha como o meu cabelo tá. Ele tá definido. Ele tá com cachos soltos. Ele tá com volume também. Ok, ele fica mais volumoso. Mas como eu lavei hoje, então a gente tem que relevar que daqui os day afters ele vai ficar um pouco mais volumoso. Mas ele tá hidratado, com brilho. Eu literalmente amei. Duas técnicas que eu gosto bastante de fazer. É a técnica lock, que é líquido, óleo e creme. Que fica com o meu cabelo bastante definido e dura muitos day afters. E a segunda finalização que eu gosto muito de fazer é a Reiki and the Shake. Ambas finalizações tem aqui no meu canal. E agora a terceira preferida vai ser essa, porque deu muito certo. Pelo menos pro corte que tá o meu cabelo agora. Ficou bem definido, ficou bem certinho. Meu cabelo não ficou farofado. E eu tenho certeza que eu vou ter bons day afters só pela estrutura que meu cabelo ficou, sabe? Eu gostei bastante dessa finalização, então pra quem tem dificuldade de definição, essa técnica vai dar super certo. Mas cuidado na hora de passar o gel. O seu cabelo ele precisa estar bem encharcado de creme. E quando você for misturar o óleo no creme e passar no cabelo, o seu cabelo também não pode estar muito seco. Porque senão o creme também vai se arelar no seu cabelo. Então faça sempre com o cabelo um pouco mais úmido. Não espere tanto o cabelo secar. O cabelo tipo 4, ele seca um pouco mais rápido. Então assim que você sair do banho, não coloca a toalha. Já vai separando, já vai começando a fazer a finalização. Que aí vai dar tudo certo. Vocês gostaram do resultado dessa finalização, gente? O que vocês acharam? Eu acho que eu estou voltando a ser a Yuli. Normal, porque meu cabelo não era eu. Assim que meu cabelo normal não era eu, não é verdade? Mas agora tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu amei essa finalização. Então com certeza eu vou fazê-la mais vezes. Se você tem alguma finalização que eu quero que eu faça e que eu nunca fiz aqui no canal, comenta aqui embaixo. Se você gostou dessa finalização, também comenta aqui embaixo. Não esquece de clicar em gostei pra mim. Ativar o sininho de edificações, porque é muito importante pra você receber os vídeos em primeira mão. E ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Se inscreva aqui no canal também, que a gente já tá chegando aos 100k da Yuli. Aleluia, né Deus? Aleluia. Então é isso. Me siga em todas as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.